Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já tem feito, minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida, já teve noite que deu querer beber veneno Reclamava do meu dominó, não queria que eu saísse só Me cobrava o que ela não foi, e por trás me fazia de bom Reprimi demais, eu quase morro, sim eu fiz cinquenta e um de soro Não me enforquei por muito amor, enrolei papel higiênico no pescoço Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já tem feito, minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida, já teve noite que deu querer beber veneno Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já tem feito, minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida, já teve noite que deu querer beber veneno Segue sua vida e não fala mais comigo E não se atreva a me chamar de meu bebê Bebê é o que você vai fazer pra conseguir me esquecer Segue sua vida e não se atreva a me chamar de meu bebê Bebê é o que você vai fazer pra conseguir me esquecer Que se divulgações Que se divulgações, a rainha do médio grave Reprimi demais, eu quase morro Sim, eu fiz 51 de soro Não me enforquei por muito dor Enrolei papel higiênico no pescoço Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já tem feito Minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida, já teve noite que deu querer beber veneno Segue sua vida e não fala mais comigo Se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já tem feito Minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida, já teve noite que deu querer beber veneno Segue sua vida e não fala mais comigo Segue sua vida e não fala mais comigo Bebê Bebê É o que você vai fazer pra conseguir me esquecer Segue sua vida e não fala mais comigo Não se atreva, me chama de meu bebê Bebê É o que você vai fazer pra conseguir me esquecer É o que você vai fazer pra conseguir me esquecer E arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros Com a mulher nos braços fazendo assim Eu vou deixar de ser besta E arrumar uma mulher pra conseguir me esquecer Eu vejo só os outros Com a mulher nos braços fazendo assim Ai, 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 ai Eu fui dar uma volta e mesmo na crise dela Quando entrei no quarto eu escutei Eu escutei só os inimigos dela Eu fui dar uma volta e mesmo na crise dela Quando entrei no quarto eu escutei só os inimigos dela Ai, 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 ai Depois que me lembrei não tinha nem mede nem anestesia Eu estava pensando que era cirurgia Depois que me lembrei não tinha nem mede nem anestesia Só ai, 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 ai Estava na fazenda e era mulher de um amigo meu Eu contei tudo o que aconteceu Estava na fazenda e era mulher de um amigo meu Ai, 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 ai Eu digo é tudo, eu passo a ela mostrar Quem não quiser que eu diga é não fazer pra me escutar Eu digo é tudo, eu passo a ela mostrar Quem não quiser que eu diga é não fazer pra me escutar Ai, 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 ai Eu vejo só os outros, da mulher nos braços fazendo assim Eu vou deixar de ser besta e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros, da mulher nos braços fazendo assim Ai, 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 ai Está revindo aí o lançamento novo de Manoel Gomes E tem uma música muito linda de uma menina que se chama Ceisa Eu namorei com ela e ela foi e me deixou Esse Divulgações Você vai ficar sabendo que eu estou te extravendo Mas eu não vou te esquecer Mandando a melhor Ceisa Você vai ficar sabendo que eu estou te extravendo Na minha vida de noite é só pensando em você Ceisa Você vai ficar sabendo que eu estou te extravendo Mas eu não vou te esquecer Ceisa Você vai ficar sabendo que eu estou te extravendo Na minha vida de noite é só pensando em você Ceisa Ceisa Você vai ficar sabendo que eu estou te extravendo Na minha vida de noite é só pensando em você Eu cantei pra ela Quase chorar ela apaixonada demais Por a Ceisa Você vai ficar sabendo que eu estou te extravendo Quase 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 que eu estou te extravendo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto